Vou me tirar a peça, tá me caindo bem aqui, lanço lá. Empatar é o meu tempo. Mas não, mas tava pra empate, mas eu tinha que tirar a peça. Empatar é o meu tempo. Se eu trouxer uma peça, eu podia empatar. Meu troféu maior que tá filmando, eu tinha batido. Uau, você escapou já aquela ósseo forte. Meu troféu maior que tá me batendo. Meu troféu maior que tá filmando, eu tinha batido. Não vende a zero. Meu chá, ele. Não sai de ganhar a peça total, já tem que ganhar a primeira. Eu já vi a nota aqui, a nota. Ele ganhou também, ele ganhou também. Ele foi o mesmo, já foi o mesmo. Eu considero assim muito, Daniel. Olha só. É tudo bem. Tem que já vi bota aqui. Opa! Bota! Seis! Boa! Eu vou colocar. Vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Seis. É, é, é. 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 O que ele fez, rapaz? O que ele não fez, rapaz? Eu tinha que fazer, o lance era meu. Eu sei, era seu, mas tinha um lance bonito. Eu sei, estou vendo agora. Calma, só um minuto. Volta aqui que ele quer ver. Só um lance que eu tenho. O que eu não vi? Não, não era aqui. Dava isso, dava isso. Dava duas, pô. Espera aí, dava aqui, duas. Vamos ver se eu estou certo. Ele comia. Empatava o jogo. Ele partia o jogo. Deixa eu ver aqui, empatava o jogo? Empatava, empatava. Empatava, empatava. Você falou que a Azul perdia o jogo. Você tinha certeza que a Azul perdia o jogo? É, mesmo que a Azul. É, cara. É, cara. O que é que ele viu? O cara deu o manchete? Não. Não acredito. Um a um, um a um. Vai muito pra cá. Vamos jogar certo. O que é que ele deu? Agora que deu a primeira que ele deu? Olha o cara, não é fã, não é fã. Não, eu não lembro nada dele, não vai pegar a mão. Não, a fã é fã. Não, é fã. É fã, fã. É fã, fã. Aqui eu estou batendo primeira, segunda, terceira Tem até testemunho ali A câmera vai dizer ali Pergunta a câmera ali enquanto é que está Dois, quatro, pedra, pedra, pedra Olha o outro O Rogério ganhou um O Rogério ganhou um Mas ali ele está colocando o primeiro time de verdade Boa noite para você Até amanhã Ali ele está colocando o primeiro time de verdade Ele não jogou montando Montando barato Não jogou não Não jogou não, Chico, né Eu estou batendo Até amanhã E eu peguei com o primeiro do povo do meu bem E eu peguei o primeiro do povo do meu bem Até amanhã E eu peguei o primeiro do povo do meu bem A CIDADE NO BRASIL 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 . . . . . . . . . Então, quer dizer, aquele recurso que o processo tempo tem de colocar no caso do guerreiro, dentro da página, no discurso próximo, você fala qual é a coisa crítica que você vai jogar, se você for a pessoa mais vetrana, que não se você entrar na área, que estava treinando. Se alguém fizer, eu emprego. Porque tem anos, não tem anos. Se olhar aqui, no nível social, no nível de informação, informação que ocorre em você, está empreendendo melhor. Tinha a beleza? É, não é não, não é. Tá, e não é também. Tá, mas a gente viu que a gente não sabe fazer a galera não é? É... Um jogador aqui, a gente não conhece a família. Não tá nem, o amigo que disse, e aqui o conhecido, o amor que está com ela... Ele é contra... Escurso, então é isso, assim. Tá, claro. É pra ali, né? É a jogada É a jogada É a jogada É só um... Eu já... É só um... Eu não jogo não É... Eu não jogo Não dá pra jogar com ele Vocês que não dá Pobre Pobre Nosso bastão O bastão tá aí É... Não cai na, senhor Eu não faço Eu não faço Eu não faço Uma coisa de Italiado Eu tenho que fazer uma equipada Eu tenho que fazer uma equipada Eu tenho que fazer uma equipada E outra de um sobrinho meu Uma filha do meu Ele... Passando carnaval, me cacetou Ela ganharia davon E aí E aí E aí Obrigado. 1x1, hein? 2x1, sai forte. Eu ganhei a primeira. Não ganhou a primeira, não. Assim que eu cheguei eu te ganhei, não. Não, mentira. 2x1, não. Eu fiz 1x0.